Olá, meu nome é Carlos Barradas e hoje vou-te falar sobre marketing de rede. Primeiro quero que tu saibas que eu adoro o marketing de rede. O marketing de rede, todo este conceito, este conceito de negócios, para mim é fantástico. Isso mudou a minha forma de pensar quando eu tive contato pela primeira vez com o marketing de rede. Foi daquelas apresentações daquela empresa, a grande empresa, a maior empresa do mundo, há cerca de 20 anos, 20 e tal anos, que eu tive o primeiro contato com essa empresa. Fiquei apaixonado logo no início, andei envolvido mais de 2 anos com essa empresa, não tive resultados, mas a minha mente expandiu e eu mudei completamente a maneira de pensar sobre negócios, sobre o empreendedorismo e foi incrível. Durante 2 anos e tal, tentei realmente desenvolver um negócio, não tive resultados financeiros. E aconteceu que nessa altura, não sabemos bem, não sei bem o porquê, mas toda a organização, todo o grupo dessa empresa, toda a liderança em Portugal desistiu e eu também, quando soube, estava fora do negócio e pronto, fiquei por aí. Foi essa a minha experiência com o marketing de rede. Entretanto, comecei, entrei no mundo dos negócios, montei a minha empresa, fiz várias coisas, tive vários negócios e há cerca de 4 anos atrás, eu voltei outra vez a contactar o marketing de rede. Um dia, estava a ver na internet qualquer coisa e surgiu-me um vídeo que explicava, alguém que explicava, que era possível fazer um negócio de marketing multinível, mas pela internet. E eu achei isso fantástico, porque eu quando tive a contato com o marketing de rede, eu adorei a experiência, principalmente as pessoas, os encontros, as convenções, os seminários, as viagens, encontrar com aquelas pessoas positivas, pessoas com vontade de vencer, mudar a vida, para mim foi fantástica essa parte. Mas havia a parte que eu não gostava, que era fazer muitos quilómetros, por exemplo, chegar a casa cansado e ir vestir-me, ir fazer uma apresentação, às vezes dias quentes e queria era descansar ou tinha que fazer muitos quilómetros, depois chegar ao local, não estar ninguém para ouvir o plano, gasolina, tempo, cansaço, às vezes chegar a casa às 3, 4 da manhã, depois no outro dia tinha que me botar cedo e sem ganhar dinheiro, praticamente não ganhava nada. Tinha que vender produtos e eu nunca fui grande vendedor de produtos, tinha aquele consumo obrigatório, andar à procura de alguém que me comprasse produtos, andar à procura de alguém que quisesse entrar no meu negócio. Eu tinha aqui mil fontes, onde eu moro, tem pouco mais de 3 mil habitantes. Houve uma altura que já toda a gente sabia o que é que eu fazia e não conseguia patrocinar ninguém. Portanto, a minha experiência nesse sentido não foi positiva. Mas no geral, no geral foi positiva. Aprendi que era importante ler bons livros, conheci excelentes oradores, conheci grandes líderes e isso tudo foi um conhecimento que foi muito útil para mim na minha vida. Quando eu entrei, quando eu conheci essa forma de fazer o negócio, mas pela internet, achei fascinante. Essas coisas todas que eu não tinha gostado, não precisava as fazer. Sem sair de casa, eu podia apresentar o negócio a qualquer pessoa. E isso achei incrível. Há 4 anos atrás, não existia tantas coisas como existe agora. Não existia smartphones tão sofisticados, como por exemplo este que agora estou a gravar. É um smartphone, tem uma câmera fantástica, computadores. Eu tinha uma caixa, aqueles computadores em caixa. Nem microfone tinha para falar com as pessoas, nem câmera, tive que comprar isso. Mas foi o início. E foi aí que comecei a desenvolver e encontrar soluções. Não sabia de nada de internet, nunca tinha tido nenhum contato com internet. Aliás, o meu trabalho, a minha profissão, eu fazia canalização, tinha uma empresa de canalização para a construção civil. Portanto, só sabia mexer em tubos e coisas técnicas. Não sabia nada de comunicação, nem de internet. Nunca tinha tido esse contato. Mas eu aceitei o desafio. É na altura, estava com dificuldades económicas. A minha empresa estava a derrapar, estava a fechar a minha empresa, praticamente, com problemas, com dívidas, com contas. E eu tinha que encontrar uma solução. Então, quando eu vi esse vídeo, identifiquei-me com essa forma e vi que era a solução. E comecei. Comecei. E passado este tempo, aconteceram coisas incríveis. Eu vou-te mostrar outros vídeos, como é que a minha vida mudou, o que é que eu fazia. Mas o que é que eu queria que tu tivesses consciência é, pensa bem, tu até podes ter uma empresa, trabalhares para uma empresa espetacular, com produtos excelentes. Tu até podes ter, adorares a tua organização, tudo à tua volta. Mas, se tu te identificas com aquelas dificuldades que eu disse há bocado, de não teres pessoas para quem falar, ou não conseguir já abordar as pessoas, ou porque as pessoas entram e saem, desistem, ou a dificuldade com os produtos, sei lá, os problemas que tu possas ter, pensa bem. Nós estamos no século XXI. Já passaram 15 anos. 15 anos. Tenho um filho com 15 anos. E ele nasceu já dentro desta nova forma de estar. Tecnologia. Ele, quando nasceu, já mexia no computador. Ele já, hoje tem capacidades, os miúdos, as crianças, têm capacidades incríveis, que nós, adultos, temos mais dificuldade. Mas, o que é que quer dizer é que esta tecnologia da informática, dos computadores, da internet, isto é o presente e é o futuro. Então, não faz sentido. Tu estares a trabalhar há século XX. Estares a fazer as coisas à forma como se fazia no século passado. Andares na rua a abordar pessoas, a tentar convencer pessoas, a tentar vender produtos de porta em porta. Eu não sei como é que tu fazes o teu negócio. Não me interessa. Mas tu podes fazer tudo aquilo que é preciso fazeres no teu negócio, mas, utilizando a internet. Pensa bem. O Facebook, por exemplo, tem mais de 3 milhões de pessoas que, diariamente, em Portugal, utilizam o Facebook. Por exemplo, no Brasil, são cento e tal mil pessoas. No mundo inteiro, são milhões de pessoas que usam o Facebook. Ou seja, a informática, estas coisas da internet, estão tão simplificadas, que qualquer pessoa pode utilizar. Eu lembro-me, há uns anos atrás, fazer um vídeo era preciso teres um equipamento todo sofisticado, um estúdio, sei lá o quê. Agora, eu acabo a fazer este vídeo, 5 minutos depois, está na internet, no YouTube. E isto é uma ferramenta fantástica. Tu com isto podes falar para milhares e milhares de pessoas. Pensa bem. Milhares e milhares de pessoas. Agora, pensa de outra forma. Tu tens uma estrutura na internet, está toda preparada, e tu sempre tens de ir atrás das pessoas, as pessoas vêm ter contigo. Já pensaste bem. Chama-se a isso, Martim da Atração. Em que tu não precisas de ir convencer ninguém, a pessoa é que vem ter contigo, para saber o que é que tu estás a fazer, e como é que podes fazer. Pensa bem. Essa é um conceito, que, realmente, fantástico. Agora, pensa outra. Tu montas a estrutura, na internet, os vídeos que tu fazes, os artigos que tu escreves, a publicidade que tu fazes, fica a trabalhar para ti. 24 sobre 24 horas. Agora, imagina, tu levantas-te de manhã, e tens uma comissão, ou duas. Tens uma pessoa que se associou à tua organização, ou tens uma comissão de 500, ou 1000, ou 2000 euros. Pensa bem. Pensa bem. Isso acontece comigo. E pode acontecer contigo também. O que nós estamos a falar, é amplificar resultados, é comprimir tempo. O que tu fazias, o que eu fazia em 2, 3, em 5 anos, posso fazer em 4, 5 meses. Ter os resultados mais rápidos. E sabes o que é que isso significa? Que a tua vida vai mudar muito mais rápido. Não vais andar 5 anos, para poderes ter sucesso. Podes ter em menos tempo. E a tua família não pode esperar tanto tempo. Por isso, vê como é que se faz as coisas. Não importa se tu realmente queres continuar promover a tua empresa, ótimo. Agora aprende como. Para isso, utiliza as ferramentas que nós temos. Internet marketing. Sabes o que é? É isso que tu tens que fazer. Aprender. Por isso, a conceito, é que te juntes a um grupo de pessoas que façam internet marketing. Nós temos um grupo, que se chama Os Leis e Milenares League. Se calhar já ouviste falar. Se calhar nem sabes o que é que fazem, mas o que nós fazemos é internet marketing. Ou seja, divulgamos o nosso projeto de negócios, os nossos produtos, através da internet. Temos a estrutura toda montada, preparada, para quem não sabe nada de internet, quem começa hoje, começa no ponto zero, e passo a passo, começa a montar a sua estrutura, e começa a ter resultados. E eu estou a falar de meses. Estou a falar de um mês. Tu num mês, num 15 dias, tu tens a tua estrutura montada, e a seguir, começas a gerar resultados. Começas a ter lucro. As coisas começam a funcionar. E tu, vê a informação, vê as pessoas, conhece as pessoas que estão ligadas aos Os Leis e Milenares League, as pessoas que estão a ter sucesso, vem falar comigo, vem-te saber como é que se faz. É muito simples. Primeiro, colocas o teu e-mail, para recebes a informação, de forma gratuita. Se por acaso, já viste o vídeo, já viste como é que tudo isto funciona, vem ter comigo, fala comigo, através do Skype, através do telefone, através de e-mail, através do Facebook, e de tantas formas, que tu podes falar comigo. Se tu és empreendedor, tu vais encontrar uma forma, de falar comigo, e fala comigo. E eu vou-te indicar, exatamente, como é que tu podes começar. Vais começar do zero. Se fores uma pessoa humilde, uma pessoa que saiba seguir indicações, tu vais aprender, como fazer. E vais começar a utilizar esses conhecimentos, para ti. O melhor investimento que nós fazemos, é em nós próprios. Já, o Einstein dizia, se queres ter, que é loucura, pretender resultados diferentes, continuando a fazer a mesma coisa. E se tu estás a fazer a mesma coisa, que se fazia no século passado, resultados, se calhar, não vais ter resultados que tu queres. Com certeza, que dentro da tua organização, há pessoas que têm resultados, se calhar, têm circunstâncias muito especiais, se calhar, têm uma força de influência. Agora, pensa em ti, e pensa em pessoas, que andam aí há 2, 3, 4, 5 anos, e não têm resultados. Eu conheço pessoas assim. Ainda conheço pessoas, que estão ligadas a essa empresa, que eu tive, há 20 anos, e não têm resultados. Pensa só, 20 anos, sem ter resultados. Por isso, pensa na tua família, pensa naquilo que tu podes ter, de uma forma, muito mais rápida, muito mais inteligente. Ok? Ou vemos-te neste lado, ou vemos-te numa praia no mundo, ou numa conferência, ou em qualquer parte, o que eu desejo é o melhor, é felicidades, mas o que eu quero, é que tu, venhas ter comigo, porque eu vou ter todo o prazer, vou querer-te ensinar, como é que se consegue ter resultados, através da internet, e como tu podes mudar a tua vida. Ok? Foi cá as barradas, encontramos, em qualquer parte, até à próxima.